A Ordem pelo Caos Essa frase explica muito do que estamos passando nesse exato momento no mundo A tensão começa a crescer cada vez mais Estamos diante de um caos que está por se formar Para posteriormente uma nova ordem chegar aí e dominar tudo E eu vejo que as criptomoedas, o Bitcoin e as criptomoedas Terão um papel fundamental em tudo isso Nesse primeiro momento será uma proteção de capital e nos trará liberdade Mas em um momento posterior Penso que também de alguma forma será utilizado para o nosso mal Então vamos aqui comentar a respeito do que está acontecendo Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao meu canal Eu te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações Para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece No mercado das criptomoedas e no mundo também Deixa um like nesse vídeo para você mostrar para as plataformas Que esse conteúdo aqui é útil para você E óbvio, assim, se me ajuda bastante também E o primeiro link na descrição é uma da Binance Essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E ao utilizar meu link para cadastrar Se você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Então, dito isso, para a gente começar aqui Eu vou compartilhar essa matéria com você Irã e Rússia querem criar nova stablecoin lastreada em ouro Então, o mundo está retrocedendo em alguns aspectos Para avançar em outros E no fim das contas tudo termina no controle populacional Em novos tempos em que haverá uma instituição, a ONU Ou talvez alguma outra que irá estar à frente disso tudo E controlar tudo o que a gente faz na nossa vida praticamente Mas então, para começo de conversa Então, uma stablecoin, para quem não sabe É uma moeda que foi feita para ser estável Então, ela necessariamente não é uma criptomoeda Então, o que é uma criptomoeda? É um ativo que é descentralizado E ele é protegido por criptografia Uma stablecoin não é descentralizada Uma stablecoin é emitida por um órgão Um país, uma empresa E ela foi feita para ser estável E normalmente existe uma espécie de lastro em moeda fiduciária O que é moeda fiduciária? Moeda fiduciária é moeda baseada em confiança Como, por exemplo, dólar, euro, real E por aí vai Então, a nossa moeda hoje Até 1970 Ela era baseada em lastro Então, até Nixon, mais ou menos Para cada real que estivesse circulando Ou cada dólar, né? Não existia real na época, enfim Mas para cada dólar Você tinha uma quantidade proporcional Que deveria, pelo menos, ser proporcional em ouro Guardado nos cofres Só que, daí, depois disso Acabou essa paridade Acabou o lastro Inventaram essa pseudo-história aí De petrodólar Que não faz o menor sentido E não serve como lastro E, daí, o mundo todo começou A entrar em um caos financeiro Depois dessa época Bom, ao dizer isso Com a vinda das criptomoedas Nós tivemos uma oportunidade muito boa Que é o quê? A descentralização Então, o Estado, ele não consegue saber Que o dinheiro tem Não consegue bloquear meu dinheiro Muito menos tirar o dinheiro da minha conta Quando eu trabalho com criptomoedas Então, é o extremo oposto da moeda fiduciária Dólar, real, euro, rublo E, em alternativa a isso Os países começaram a lançar as CBDCs Que, ainda assim, não são criptomoedas Também não são stablecoins Mas são ativos Que, até certo ponto Eles, talvez, tenham uma cara melhor Para a sociedade Que vir a adotar as criptomoedas Porque ele já é uma moeda que nasce de forma digital E, é protegido por criptografia também É outro ponto E o mundo, ele está aí Para se dividir em 10 blocos De acordo com afirmativas Que eu vi a partir do Jason Rosa Do canal Casando Verbo Canal Geopoliticando E também Revelar E faz total sentido Essa hipótese que ele apresentou Não sei quem é que é o autor original Mas, existe uma tendência muito forte Que isso aconteça A União Europeia já está ali Formando seu bloco Ao utilizar o euro A gente vê A América do Norte Formando um outro bloco E a América Latina Esse novo governo que está aí Tudo mais Aqui nas terras do Pirinquins Já declarou Categoricamente Seu interesse nisso E até mesmo O governo anterior Chegou a fletar Com certas ideias Diante disso Um outro bloco Aí do outro lado do mundo Está se formando O Banco Central do Irã Está supostamente cooperando Com o governo russo Para a emissão Em conjunto De uma nova criptomoeda Lastreada em ouro E a diferença é que Está voltando ao padrão antigo Então vai ser Não um papel Que representa o ouro Mas uma versão digital Que representa o ouro O Irã está trabalhando Com a Rússia Para criar um símbolo Da região do Golfo Pérsico Que serviria Com um meio de pagamento Em transações De comércio exterior Informou a agência De notícias Russa E o texto está sendo projetado Para ser emitido Sob a forma De uma stablecoin Lastreada em ouro De acordo com Alexander Braznov Diretor executivo Da associação russa Da indústria De criptomoedas E blockchain R-A-C-I-B A stablecoin Então teria Utilidade primordial A viabilização De transações Transfronteiriças Em substituição Ao dólar Rublo russo E ao real iraniano A potencial criptomoeda Operaria em uma zona Econômica especial Em Astrakhan Onde a Rússia Começou a aceitar Remessas de carga Iraniana Observa o relatório O legislador russo Anton Tachev Membro do Comitê de Política Da Informação Tecnologia Da Informação E Comunicações Enfatizou que Um projeto conjunto De stablecoins Só seria possível Quando o mercado De ativos digitais Estiver totalmente Regulamentado Na Rússia Após vários atrasos A Câmara Baixa Do Parlamento Russo Prometeu mais de uma vez Começar a regular As transações Envolvendo criptomoedas Em 2023 Mas é claro que Uma coisa não vai depender Totalmente da outra A gente não pode Considerar dessa forma Isso porque Uma coisa Isso porque O governo pode muito bem Chegar e falar assim Não Beleza Bitcoin Pode ser usado Só para comprar E vender Como já é Mas você não vai poder Você pode comprar Ou vender Bitcoin Mas você não pode trocar Bitcoin por exemplo Por uma casa Por um carro Por um bem Você não pode Atravessar a rua Comprar Pão Com Com Bitcoin Ou Alguma criptomoeda Mas eles podem Simplesmente Sancionar uma lei E falar Olha O Bitcoin Continua assim Mas Essa moeda Aqui Ela vai funcionar Exatamente dessa forma Só que é claro O que A esperança Do Irã e da Rússia É que isso daqui Não funcione Só entre eles Eu tenho com a certeza Que o intuito disso É que Essa moeda Que vem a vir Esse filho Que vem a vir Aí Oriundo dessas Nações Dessas soberanias É algo que Vem a ser utilizado No mundo todo Que é o mesmo sonho Que a China tem Com a sua CBDC A diferença é que Nesse caso A Rússia tem Uma motivação maior Pelo fato De que Eles já estão Sofrendo várias sanções Por conta da guerra Por conta do conflito Que está rolando Contra a Ucrânia Então tecnicamente Eles tem Um motivo Bem mais gordo Para realmente Fazer Algo Dessa forma E a tensão No mundo Realmente Está crescendo Porque Os Estados Unidos Já deu aval Inclusive Para o Japão Começar A se armar Isso mesmo Olha aqui Nossa aliança De segurança Nunca foi tão forte Dizem Estados Unidos E Japão Biden Ó Deixa eu explicar Isso daqui O Japão começou A se armar Recentemente Eles falaram Ó A gente vai aumentar A nossa verba Em força bélica Até então Aconteceu lá O negócio Da bomba atômica Enfim Caiu A bomba Hiroshima Nagasaki Que são duas cidades E O Japão Ficou destruído Depois daquilo E ele se reconstruiu De uma forma Avassaladora Tanto é que o Japão É referência Em inovação Tecnológica No mundo Todo E Eles Após perderem A guerra Eles foram Proibidos Então existem Leis aí Internacionais Que operam Nas guerras E eles Meio que foram Proibidos De ter Novamente Uma força armada Que serviria ao ataque Eles poderiam apenas Se defender Só que Existe uma linha Tênue No meio do caminho Que Você não tem como Diferenciar Não Peraí Ele está comprando Agora Está fabricando Número X YZ De tanques de guerra Então isso daí Não é para defesa Daí É para ataque Então não tem Muito É Essa medida Ela não tem como Ser muito bem Calculada Isso É uma questão De ponto de vista Alguém pode olhar Para a situação E falar assim Não Eles estão se armando Demais Eles estão querendo Atacar Isso daí é força Para ataque Não é para defesa Outros vão olhar E falar Não Veja só É só para defesa Então Você acaba Não tendo a referência Você não tem uma base Para Categorizar O quão Correto Ou Aliás O quão eles realmente Estão prontos para ataque Ou defesa Só que Quem é que tacou A A bomba lá Foi os Estados Unidos Então Essa relação É uma relação Tanto Estranha É uma relação Não que os Estados Unidos Mande Ou tenha qualquer Força Diante do Japão Diretamente A ponto de falar Você pode ou não pode fazer isso Mas a aprovação Dos Estados Unidos É algo positivo Daí você vê aqui Biden Apoia a iniciativa Do Japão Investir em defesa Daí você tem Pô O presidente Dos Estados Unidos Afirmando Que O governo Japonês Está fazendo É só defesa E nada mais Então O mundo todo Está entrando Em uma tensão Muito grande E Eu penso Que Diante do disparo De novos conflitos Ou Outras nações Adentrando Aos conflitos Atuais Como por exemplo De Rússia e Ucrânia A coisa toda Pode esquentar E a solução Para isso tudo Seja justamente Algo Distante Do Estado Então As criptomoedas Estariam aí Para até certo ponto Favorecer A população Daí a gente começa A gente poderia até Entrar em outros méritos Do quanto As criptomoedas Podem ser Manipuladas ou não Como que A história toda Funcionaria Mas Aí já Já é uma outra história Mas para esse momento Uma guerra Por exemplo Os Estados Unidos Entrando lá No conflito Junto com Junto com A favor da Ucrânia Por exemplo Eu não acredito Que eles vão fazer isso Mas caso eles vão Venham fazer Primeira coisa que acontece O real desvaloriza Ué mas o real Não tem nada a ver São os norte-americanos É mas é assim que funciona Né porque As dificuldades Enfrentadas Pelos Estados Unidos Tem uma reação Econômica Compartilhada com o resto Do mundo Tanto é que lá Eles tem menos inflação Porque a inflação Entre aspas É amortizada Pelo resto Dos países Que utiliza-se Daquela moeda Como padrão mundial Então uma Virada de eixo Para um padrão mundial No sentido do Bitcoin Ou de alguma criptomoeda Eu vejo que é algo Que passa a fazer um sentido Diante de tudo isso Tá certo? E o que você acha A respeito do assunto? Coloca aí nos comentários E muito obrigado Por ter assistido E até mais Tchau